Oi tio Zé velho Nossa noite de pescarinho não deu nada né tio Só uma taraíra Mas carpa vou chegar agora Ó tio pulou uma boa ali ó Pecinho bão aqui Pegou 10 carpas Ele pegou uma carpa e uma traíra tio Uma maior traíra Uma carpa dá 10 tiras É boa de tamanho mesmo A linha arada e tudo para carpa Horário das carpas 6 horas Tomar um café agora né tio Tomar um café agora né tio Tomar um peixão Tiradão de feijão feito aqui Peixe frito Peixe frito Foguinho aqui Panela aiada E o senhor ta animado tio Ah mas pegar né cara Pegar mais uma ou duas Pegar mais uma aqui O tamanho ta bom né Aham É aqui nesse lugarzinho Já escapou a grande né tio Ah Um Pegar mais um Daqui a tamanho chega É O Vitor velho ainda que ta lá Vamos puxar o bicho velho lá Deitado Fazendo um negado do outro lado Daqui a pouco as carpas chegam ai tio Eu dormi um pouco lá na barracona E eu pegar mais um Não Por que Olha a baguazon ai O Vitor deita lá Foi Tamanha da Da badega Tá no cabresto essa né tio É É Falou que Filho Filho Não dá nem 3kg mas Tá bom Tá bom em quilo mesmo Tá louco de bom O louco mas é boa Olha ai o tamanho Aham Claro Dois quilos e meio por ai Dois quilos e meio por ai Poção né tio Olha Aguado Olha esse peixe ta feita a pescaria cara Tá Olha Tô sondando e a gente se enxerga uma Uma maior que tem ali A gente vai enxergar só sair fora d'água Tá Tá difícil né tio Ah não tá fácil não Não Mas ela enxerga ai olha o detrato que tá na água ai Tô Tô sondando e ver se eu enxergo uma boa ai Tá barato Tchau 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 E aí galera Tchau 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 Tchau